Quem quer, quem quer, vamos comprar moeda, está chegando moeda promissora e baratinha aí, tem interesse? Fica de olho no vídeo que a gente vai falar para vocês quais são elas. Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o casal da Bolsa. Esse canal é para você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo de cripto, quanto no mercado tradicional. E hoje não é feira livre. Não precisa achar que está em uma feira livre, porque não é. Continua sendo o casal da Bolsa e hoje a gente vai falar de algumas criptomoedas que estão com preço barato, menos que um dólar. E tem algumas possibilidades de crescimento. Então vamos contar para vocês quais são elas. E você escreve aí se já conhece alguma, se já tem alguma na sua carteira, ou se tem interesse em adquirir. Ou se acha que é furada, né Alex? Então curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. E a primeira que a gente vai falar é a Estelar. A Estelar, qual que é o código dela? XLM. A Estelar, gente, o cofundador da XRP, saiu de lá e veio para a Estelar. Ele é o fundador da Estelar. Muita gente fala que a XLM é a melhora da XRP. E aqui eu sei que tem muita gente que gosta da XRP. E nós fizemos um vídeo, né Alex? Eu vou até postar aqui para vocês. A gente vai deixar o link para vocês verem. Se você tiver interesse na XRP, conhecer, gostar, dar uma olhada no vídeo, que realmente é interessante conhecer o projeto dela. E a XLM, ela fala que é meio melhorada. Por que melhorada? Ela trabalha com o mesmo sistema. Ela quer fazer as transações interbancárias internacionais. Só que de maneira mais rápida e mais barata. Ela fala que vai ser mais rápida e mais barata que a XRP. Isso aí cabe depois a gente analisar se realmente é, né? É, você tem que ter em mente que é diversificar seu portfólio e avaliar se o projeto é bom. Lembrando que, por exemplo, se tratar como empresas, você tem XRP de um lado e XLM de outro lado que fazem a mesma coisa. Então cabe a você olhar qual o melhor projeto. Hoje a XLM, ela ocupa a vigésima posição no ranking das criptomoedas. Gente, no meio de tanta criptomoeda que a gente tem, quanto que está mais ou menos, Alex? Já está quase chegando a 11 mil moedas. Então, já tem mais de 10 mil moedas e ela ocupa a vigésima posição, quer dizer que está chamando atenção por algum ponto, né? Então, cabe a gente ficar dando uma olhadinha de vez em quando para ver se é interessante para a nossa carteira, né? Hoje ela custa 24 centavos de dólar e o market cap dela é 6 bilhões. É, e se você tem interesse em comprar alguma dessas moedas que a gente vai falar, eu vou deixar o link abaixo da Binance, que é por onde a gente opera e que tem umas taxas muito boas. Inclusive, se você fizer a inscrição por esse link, você tem 10% de desconto. Então, vamos para a próxima? Vamos. A próxima agora é Tiles. É uma moeda que a gente já fala aqui... Vai, Corinthians! A gente já fala muito dela aqui no canal. Vou deixar o link do último vídeo que a gente fez. Então, ela é uma moeda de enganchamento de fãs, que é como se fosse aquelas carteirinhas sócio-torcedor. Então, você compra essa Tiles e compra os fãs tokens. E você pode participar de enquetes, votações, participar de escolha de algum jogador ou de uma camisa. Daqui a um dia tem que ter os tokens do Corinthians, né? Para mim ver o jogo do camarote. Vai ser top, hein? A gente falou, o último vídeo foi do token do Corinthians, não foi, Alex? Mas já teve outro esporte que entrou novamente, já tem um token novo aí. Daqui a um dia a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso também. Mas por que a gente está falando da Tiles? A Tiles hoje, ela está custando 26 centavos de dólar e o market cap dela é 1 bilhão e 400. Já é grande, é um valor alto e ela está em quase todos os países. E esporte não é só futebol, não é só Fórmula 1. Ela já entrou em mais de 40 categorias, né? 40 categorias. NBA, UFC, Fórmula 1, Cripte. Então, gente, a Tiles, ela tem um grande potencial porque ela mexe com a paixão, que é o esporte, e ela está envolvendo muita, muita gente que gosta de esporte e quer ter na carteira uma criptomoeda diferente, um token diferente. Vamos para a terceira? É, a terceira agora. Número 3. A GIX, que é a Singularity. Então, pessoal, a GIX, ela é uma plataforma de inteligência artificial. Eu não entendi o que ele falou. De quê? IA. Inteligência Artificial. Ah, tá. Então, pessoal, ela é uma marketplace de onde os programadores podem colocar seus códigos ali de IA, né? E podem vendê-los ali. E até tem uma plataforma que executa esses códigos. Porque o que que acontece? Esse mundo de inteligência artificial hoje está centralizado em muitas empresas, como o Amazon Web Service. Então, ela veio como uma forma de várias pessoas poderem divulgar seus trabalhos, comprando, vendendo e assim por diante. Até mesmo os programadores que desenvolvem a inteligência artificial, fica amarrado, fica preso a algumas empresas e não consegue enviar, mandar, vender para outras pessoas. E através dela, vai ter esse contato mais direto, vai ser mais fácil. Até da pessoa, que é uma empresa menor, conseguir comprar algum projeto desse, né? Perfeitamente. É muito interessante. Como que é mesmo? IA é o quê? Inteligência Artificial. Ele enrola a língua. É a dicção. Próximo. A-U-D-I-O. Áudios. Lembra o quê? Áudio. Música. Isso. Então, ela veio concorrendo com quem? Ela cuida do quê, Alex? É, ela é uma rede descentralizada de música. Ela veio para concorrer com o Spotify e a Apple Music. Qual que é o intuito dela? Hoje, muitos artistas e criadores de conteúdo musical estão muito refém dessas plataformas. Então, essas plataformas pagam muito pouco para quem cria. Então, ela veio com o intuito. Hoje, ela já conta com mais de 4 milhões de usuários. Então, ela aproxima os fãs dos artistas e pagam aqueles criadores de forma justa. É, hoje em dia, as que já existem, elas aproveitam um pouco, porque tem pouco no mercado, né? Não tem concorrência, então ela paga... Centralização, né? Isso, ela paga pouco por artista. Agora, a Áudios veio para mudar isso. Então, gente, vai fazer concorrência, querendo ou não, as pessoas já vão ganhar mais, né? Olha, o valor dela, hoje, é 82 centavos de dólares, né? A gente está falando em dólares, pessoal. 82. E o market cap dela é 98 milhões. É um market cap pouco, é pequeno, né? Em relação às outras que a gente está falando para vocês. Mas é um projeto interessante. E a próxima? É a COT. O que é COT? É, a sigla dela é Courants of the Internet, né? Que é a moeda da internet. Ela veio como uma plataforma empresarial, onde as empresas podem criar suas próprias stablecoins, que é as moedas estáveis, vamos dizer assim. Então, você pode, por exemplo, criar uma moeda do casal da bolsa. E ela servir como um meio de pagamento pelo mundo, vamos dizer assim. Então, o intuito dela é formar isso de forma barata, transações baratas, e que várias empresas podem usar. É interessante, né? Muito bom. É, a gente pegar, tem um sistema de pagamento nosso. Legal. Hoje, ela está custando, gente, 12 centavos de dólar. Barata, né? É. Inclusive, essa COT, ela tem a COT Pay, né? Que ela, inclusive, está participando da NFT na rede Cardano. Gente, o market cap dela é 92 milhões. Menor capitalização. O que você tem que lembrar disso? É igual da áudio. Menor capitalização, é maior risco. Porém, também, a gente consegue ter um maior ganho. Se der certo, maior ganho. Mas, acontece também de ser o quê? Maior risco. Então, tem que ficar atento a isso. Quando o market cap é menor, né? A capitalização dela está sendo menor um pouco que as outras. Então, o risco é um pouco maior. Ok? O que acontece no risco é, por exemplo, quando a moeda é muito barata e tem pouco valor de mercado, uma pessoa com um grande valor já pode movimentar muito o preço. Aí, o risco é, por exemplo, uma pessoa com muito valor compra uma quantidade muito grande de moedas, de repente, atrai alguns investidores e, de repente, essa pessoa que comprou, vendeu tudo, soltou tudo a mercado. Então, o que aconteceu? Várias pessoas ficaram ali, perderam seu dinheiro. Então, esse é o grande risco de projetos novos. Então, gente, lembrando, não é recomendação de compra. Trouxemos para vocês algumas criptomoedas baratas em promoção, né? Seria promoção para você analisar se tem interesse ou não de colocar no seu portfólio, na sua carteira. Lembrando que a gente não tem todas que nós falamos aqui para vocês, tá? Então, falar, ah, eles falaram, eles têm. Não, nós não temos todas essas e não vamos falar quais nós temos para não induzir você a querer comprar mesmo. Mas, no meio dessas, tem alguns projetos interessantes. Então, cabe a você analisar e ver se quer ou não. É, a gente preza sempre por diversificação. Então, você pode notar que são moedas bem diversificadas, uma de pagamento, outra de esportes. Então, você tem que prezar também por essa diversificação. E não só colocar um dinheiro, tudo em uma moeda, esperando uma explosão. Diversifique, coloque um pouco em Bitcoin, Ethereum, que são moedas consolidadas. Aí você pode ter a opção de colocar em moedas mais baratas, esperando uma explosão. Isso mesmo. Então, por hoje é só? Isso aí. Então, lembrando, a gente tem o link da Binds. Se você tiver interesse em comprar, entra lá, você vai ter 10% de desconto. E assim que você tiver seu link e passar para algum amigo seu, você também ganha toda vez que uma pessoa entrar pelo seu link. Né? Exatamente. Então, beijos. Até a próxima. Nossa, eu pago no Nico demais. É assim que faz sucesso. Tchau, tchau, tchau.